O rapazinho ali trazendo uma carguinha aí, ó Eita, o Brasil acabou Rumo a Santana do Ipanema, gente, ó Aquelas serrinhas lá, lá é Santana, né? Lá no finalzinho, a linha toda cheia, ó Pessoal, estamos chegando aqui em Santana do Ipanema já, né? Aqui, ó Ali, aquelas casas ali já são as margens Do Rio Ipanema, aquelas que vocês viram ali na lateral E a gente vai botar um cais aqui Pra continuar rumo ao Rio Ipanema Ó, gente, ali embaixo a gente já tá visualizando ali o Rio Ipanema Tá bem cheio, viu? Cheio tá tremendo Ó lá o resíduo, né? Você tem aqui as brechas de rua Já dá pra você visualizar o Rio Ipanema lá embaixo Fábio entrou aqui numa rua que vai dar uma... É melhor eu acesse aqui, né? É, vamos olhar ali É por aí que vai fumar ali? Vamos olhar ali, né? Vamos olhar ali pra frente A gente chegando aqui na ponte do Ipanema Fábio vai procurar um lugar pra estacionar em algum canto Ele que conhece Santana mais do que eu Muita gente ali na ponte, né? Tentando visualizar ali, ó Muita gente Fábio encostando aqui E o carro de frente da madeireira, olha Corre de ser multado Aqui não E a gente vai seguir ali rumo à ponte Pessoal, a gente veio conferir de perto aqui Como é que estão realmente As águas ali do Rio Ipanema E a gente vai se aproximar um pouco ali pela ponte Tem muita gente ali na ponte Tô esperando ali o Fábio Que tá vindo ali, ó Fábio Lagoana A figura ali, ó Ligando o instrumento dele de gravação Aí a gente veio visualizar, né? Que tinha muitos vídeos aí Dizendo que o Rio Ipanema Estava realmente com muita água, né? Tem até um tronquinho, né? Passando ali, ó Um montinho Tá descendo muita água aqui pelo Rio Ipanema A gente vai seguir ali rumo, né? A frente do Fábio Lagoana ali Fazendo aquela filmagem Vou segurar o celular firmemente Porque eu tenho medo de nada De derrubar ele dentro dessa água aqui Olha como é que tá aí, ó Segurando aqui, né? Rapaz, uia Muita água mesmo, viu? Eu não gosto muito de altura Olha como é que tá aí Eu tô aqui no dia 2 de Julho 2022 Tô aqui junto com o Fábio Lagoano, né? Tá ali à frente Gravando também A gente veio conferir Como é que tá realmente o Rio Ipanema, né? Tinha tantos vídeos passando aí E a gente veio mostrar aqui Mais de próximo Olha aí Mas que cheia tremenda, viu? Olha Você me espera Vamos fazer uma entrevista Eu acho que eu vou cá Acaba aí reencontrando os colegas dele Será que também é o outro lado? Muita gente, pessoal As margens das pontes, né? Onde tem ponte aqui em Santana do Ipanema O pessoal já fica próximo Observando aqui Realmente a cheia tá bem Há quem diga que vem mais água por aí, né? Tá passando muito tronco Dentro da água ali Já já eu mostro o outro lado ali A parte de baixo Que é a parte de Mostrando a parte de cima, né? Na parte inversa A correnteza das águas Lá na frente Tá bem forte, né? A panorâmica aqui Pra vocês terem uma ideia Olha aí Rapaz Eita Aqui os colegas de Fábio aqui Fábio ali fazendo uma entrevista Com o menino, né? Tudo bom, né? Tudo bom O menino Oi O menino já trouxe a soneira Já já vou mostrar ali Luziado Cidadão aqui Enquanto isso Passando ali, ó Jumentozinho ali, né? A cargazinha Os rapazinhos ali Trazendo A carguinha aí, ó A cargazinha acabou É A parte que o Caba Passar aqui pro outro lado Tem que ser ninja, sabe? Fábio deu um salto ali Fábio é ligeiro Olha ele, já tá lá Deu um salto rápido Aí ele já passou na frente Muita gente Tá num horário bem de pico aqui, né? Do movimento Possibilidade ali das 5 horas E ver se eu pego uma brechinha aqui Pra passar Eita rapaz Quanta água, viu? Tá lá na outra pontezinha No outro lado Tem gente também lá observando Não se compara de forma alguma A cheia de 2020, né? Chegou a atravessar aqui Por cima dessa ponte Só pra você ter uma ideia A diferença, né? Tá lá embaixo Muito longe mesmo Da altura aqui da ponte Mas 2020 Passou aqui por cima, viu? Foi, foi Ó, pessoal Tamo aqui no outro lado já A Fábio aqui já tá mandando ver Nas filmagens Acabou a memória já? Aí pessoal, olha O cheio é incrível, né? Estrar aqui a lateral Ali, ó Muita água, viu? Muita gente aqui observando também Aquele predinho lá pro lá A lateral foi aqui da outra vez, né? Derrubou praticamente tudo Repara que lá As gambiarras Mas achei Foi outra coisa, né? Bom, pessoal, é só com essas imagens maravilhosas aqui, né? Que eu vou me despedir Até os próximos vídeos mesmo, né? Que Deus abençoe todos vocês E obrigado aí sempre pelo apoio do canal da Postura E quero agradecer também, né? Pelos 100 mil inscritos, né? Já passamos de 100 mil inscritos Graças a vocês aí que têm apoiado o nosso trabalho Deus abençoe todos vocês Até os próximos vídeos Tchau Tchau